Rádio, como é que está? Como é que está? Quase morto, respirando por aparelhos O senhor é especialista nisso aí, né? O problema é o seguinte, tem que matar enquanto está no berço Porque se deixar crescer dá um trabalho que todo eu sabe Eu acredito. Bom jogo, meu irmão! Bom jogo